E quando você foi lá no banheiro, a gente ficou pensando aqui, Matutânio e Fábio, e a gente chegou à conclusão que você deveria ligar, eu até coloquei o número aí no seu telefone. Perfeito. Ligar para o Edu Henning. Edu Henning é um ex-apresentador aqui da TV Gazeta, que era agulha vocal, e ele é apaixonado pelos Beatles e fez várias lives desde que começou a pandemia, mas não convidou o Agnaldo Timóteo para fazer uma live. Então, por favor, diga que é... Faça você, às vezes, o Agnaldo Timóteo e diga que você está revoltado, porque ele não fez live com ele. Edu Henning. Chama de Edu que ele é. Viva a voz, hein? Alô. Alô, seu Edu? Viva a voz. Só um minutinho, por favor, que é o Marcelo Timóteo. O senhor está podendo falar? Pode falar, por favor. Só um minutinho, por favor. Boa tarde, senhor Edu. Boa tarde. Agnaldo Timóteo falando. Timóteo, como é que você está? Tudo bem, menino? Estou bem. Prazer imenso estar falando com a sua pessoa, uma pessoa que é super respeitada na cidade de Capixaba, e o motivo da minha ligação é para fazer uma reclamação. Então, vamos lá. Devido ao sucesso que Vossa Excelência fez na TV e agora nas lives, convidou todos os colegas da Jovem Guarda, mas esqueceu do crioulo aqui, malandro. Eu te liguei, mandei o seu, mandei recado para você, se telefonei a peça, Timóteo. Mas como assim? Mas ninguém me deu recado? Mandei pelo WhatsApp, eu escrevi para o e-mail que eu tenho seu. Mandou para o meu e-mail? É, mandei. Mas que barbaridade. Ô, Marcos! Ô, Marcos! Só um minuto. Ô, 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 Marcos! Oi, tio! Que palhaçada é essa que o Edu está dizendo que ele me fez um convite? Ah, tio, não... Não, não tem registrado não, não tem registrado não, tio. Olha, o Edu! Deixa comigo, deixa comigo, e a gente vai se falar. Eu achei estranho porque você é fã dos Beatles e modéstia parte, nada contra os Beatles, mas eu sou bem melhor do que os Beatles, malandro. Achei uma barbaridade. O Edu chamar todos os meninos da Jovem Guarda e deixar o Aguinaldo Timóteo de fora. De forma alguma, vamos fazer o barulho juntos. Ah! Eu imaginei, o Brasil inteiro gosta do crioulo, menos os capixabos, isso é uma barbaridade. Eu sou seu fã, você sabe disso, eu adoro você. Muito obrigado, vamos começar. Eu estou lançando o novo CD, que eu falo da pandemia, e uma música maravilhosa, que é praticamente um hino, e devido a toda essa confusão que armaram contra o Anderson do Molejo, uma pessoa maravilhosa, eu vou regravar em outros ritmos as músicas do Anderson do Molejo, que está passando por uma situação constrangedora, dessa baita, dessa covardia que fizeram com o meu amigo antes do Anderson Leonardo. E é uma figura muito boa o Anderson, não é? Uma barbaridade, um excelente cantor. Na verdade, só porque ele comeu o cu do, 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 do viado, o viado, o que que deu? Deu porque ele quis. Deu porque ele quis. Se ele tivesse me dado, eu teria comido também. Ele deu porque quis. Agora eu vou falar que foi estuprado. Foi estuprado do cacete. Foi estuprado do cacete. Como é que o menino vai com o cantor para o motel e vai dizer que vai ser estuprado? Ele quis dar a puta dele, malandro. É verdade, é verdade. O Edu, tem duas pessoas aqui que querem falar com você. Só um minuto, por favor. Um beijo, menino. Sou muito seu fã. Aguardo o contato que eu quero participar dessa live. Um beijo. Eu vou voltar o telefone do Marcos. Quando a gente acabar a conversa, já estou voltando a minha gente aqui automaticamente. Ok, ok, Edu. Só um minuto, por favor. Beijo. Olha, eu não queria dizer não, mas você acabou de participar da pegadinha dos coros. É que é Rocine, doido dos coros. O Fábio aqui também está comigo, né? Esse filho do Aérea. Quem está falando é o Pedro Manso. Vai falar com você agora. Fala, Edu. Tudo bom, Edu? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. Que bom falar com você. A última vez que eu vi você, a gente conversou rapidamente, foi na porta do Pirão. Foi, poxa. Agora que lugar corrento, hein? Rapaz, verdade. Quem me apresentou o Pirão na época foi o Rocine. Gente boníssima, né? É um que não vale nada esse tal de Rocine. Não, ele, rapaz, ele me colocou nessa enrascada aqui. Vamos fazer uma pegadinha com o Edu e tal. Pô, rapaz. Ele que deu essa ideia toda aqui, ó. Não vale nada. Não vale nada. Edu, que bom falar. Muito bom, muito bom. A imitação é perfeita. Muito obrigado, Edu. Não tem que colocar nada e tirar menos. Agora, quando vai no Anderson do Molê, ele é muito bom. Muito obrigado, Edu. Um beijo pra você, menino. Não, 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 não.